Música Aqui bancada de branco, adrenalina emoção É muito mais que o campeão é o Santos do meu coração Branco, meu amor Branco, meu amor Olá, estamos de volta Saudações alvinegras Para informar tudo o que aconteceu nesta tarde de terça-feira No CT Rei Pelé e na Vila Belmiro A respeito do Santos que se prepara para enfrentar a equipe do Paissandu Na próxima sexta-feira, lá no Mangueirão Jogo importante para o time da Vila No retorno do Campeonato Brasileiro E o técnico Fábio Carilli trabalhou mais uma vez hoje pela manhã Fazendo trabalho tático-técnico para definir o Santos E melhorar a qualidade do seu time para a sequência desta competição Bom, mas antes de falar sobre o Santos Gostaria mais uma vez de dar um recadinho para vocês E lembrar do sorteio que eu vou fazer Desta camisa, ou a branca, ou a listrada, ou aquela que homenageou o Japão A camisa de goleiro Tudo isso aí você escolhe Mas para você ganhar uma camisa dessa Você tem que fazer a inscrição no canal do Baixado Esporte Colocar a frase Eu quero o Santos na Série A E a cidade de onde você está falando Fazendo isso aí, amigão Você estará concorrendo no dia 16 agora Sexta-feira que vem Não essa outra Um dia antes do jogo contra o Havaí O jogo, o Santos joga com o Havaí dia 17 na Vila E aí você na sexta-feira pode ser o contemplado Dessa camisa maravilhosa do Santos Futebol Clube A nova camisa do time da Vila Por isso, amigão Não perca tempo Lá direto, você que já está no canal do Baixado Esporte Faça a sua inscrição Não esquece de dar aquele like Que é sempre muito importante E aí você já estará concorrendo A camisa do Santos Futebol Clube Eu vou até informar mais uma vez Que nós sorteamos a primeira camisa No dia 31 de julho E quem faturou a camisa Foi a professora Ana Nós até divulgamos ela hoje no Baixado Esporte Só que até o momento Ela não entrou em contato com a gente Eu não sei se ela pode estar assistindo esse programa Ou se alguém souber da professora Ana E ela acabou ganhando o sorteio E ela até agora não se manifestou Já entrei em contato, não tive retorno Até sexta-feira agora Eu vou segurar a camisa para a professora Ana Caso contrário Ela não apareça Eu vou sortear de novo a camisa Então na próxima semana Podemos ter dois sorteios Nas camisas do Santos Futebol Clube Tá bom? Bom, recado dado Infelizmente ela ganhou Mas não apareceu para pegar a camisa Vai ficar sem a camisa Até sexta-feira Bom, meus amigos Algumas informações importantes do time do Santos O Santos aí que está trabalhando forte Já visando o retorno do campeonato E a novidade de hoje foi essa aqui Pedrinho Pedrinho se reuniu com jogadores No CT Rei Pelé Ele estava insatisfeito com as poucas oportunidades na equipe Mas conversou com o elenco Para reafirmar seu compromisso com o Santos E esclarecer qualquer tipo de ruído A gente não sabe direito O que aconteceu para o Pedrinho tomar essa decisão De querer sair do Santos Ele acabou falando com a sua procuradora Com a diretoria do Santos Que não gostaria mais de ficar Não foi só em virtude da insatisfação Com poucas oportunidades Mesmo porque Ele teve várias oportunidades no time da Vila Não foi uma nem duas O Pedrinho disputou 25 jogos Com a camisa do Santos 25 jogos Marcou dois gols E foi só isso É lógico que ele Tem concorrente Tem o Tero pela direita Tem outras formações táticas Que o técnico Fábio Carini Acaba montando para o time Só que ele se achou No direito De falar que não estava tendo essas oportunidades E pediu para sair Agora tem uma coisa Ele é do locomotivo de Moscou Da Rússia E o contrato dele vai até dezembro agora Muito se levantou De que ele já teria alguma proposta para sair E é por isso que ele queria a sua liberação Mas essa história está mal contada Até agora a gente não conseguiu Verdadeiramente saber Se houve algum atrito dele Com a comissão técnica Com o técnico Carini Se teve algum atrito dele Com o elenco Alguma coisa deve ter acontecido Porque nenhum jogador em sã consciência Vai solicitar para sair agora Ah, essa janela está se abrindo Mas ninguém procurou o Pedrinho Nesse exato momento Então Ficou um negócio meio estranho O que ele quis sair Qual é o motivo da saída dele O pedido da saída E alegar Que ele não estava tendo chance De jogar no time do Santos As chances vão continuar Sem ou não Ele vai ficar com o elenco Hoje ele já tem mais um concorrente por ali Que é o Patati Que não foi negociado E foi reintegrado ao time E o técnico Fábio Carini Já até levou o Patati para o jogo Outro esporte Não levou o Pedrinho Porque o Pedrinho já estava querendo sair E aí muita gente até afirmava Que ele não iria mais vestir a camisa do Santos E não foi o que aconteceu Então ele foi e conversou Para ele ter conversado com os jogadores Para se justificar de alguma coisa Teve algum problema dentro do vestiário com ele Essa é a pura verdade É o que a gente não está sabendo Mas vamos saber futuramente Porque tudo vem à tona E a gente vai saber qual foi o motivo Do Pedrinho querer sair do time do Santos Nesse exato momento Bom, segue o caminho agora Continua no elenco E fica à disposição do técnico Fábio Carini Bom, informações importantes também Vamos falar sobre a possibilidade do Santos Contratar o La Quintana Atacante que hoje atua no time do Bragantino O Santos negocia a contratação por empréstimo Do atacante Para a disputa do restante do Campeonato Brasileiro O jogador uruguai de 25 anos de idade Já jogou 27 partidas como titular Em 10 que ele fez e participou E na temporada marcou apenas 2 gols Hoje ele é banco Às vezes nem relacionado está Então o Santos entende que o Bragantino Por não utilizar o jogador Poderia negociá-lo E isso aí pode acontecer Porque o próprio Bragantino já se manifestou Interessado nessa negociação com o Santos Para poder colocar o jogador em atividade Então isso poderia ser muito bom para o Santos Muito bom para o Bragantino E principalmente para o jogador Que o jogador não vai querer ficar parado Ele vai querer jogar E no Santos ele pode ter a oportunidade de jogar Como o Santos está atrás de mais um atacante Aí a gente vê o que acontece Ele tem aí uma postura boa no time do Bragantino É um jogador valente Um jogador que joga pelo lado esquerdo Atacante pelo lado Mas pode atuar também pelo lado direito Quer dizer, tudo aquilo que o técnico Fábio Canelli pediu Ele pode tranquilamente jogar E é um jogador que atuou Ele começou pelo Defensor Esportivo do Uruguai Defensor Esportivo do Uruguai Defendeu também o Peharol Antes de ser negociado com o Bragantino Em 2023 Então é um jogador que tem uma boa postura Um jogador que pode ser útil ao Santos Futebol Clube E o que a gente espera É que essa negociação possa acontecer Porque até agora Sobre essa negociação O Wendel Silva Até agora está tudo parado A gente já vasculhou O Porto disse que não iria negociar Pelos valores que o Santos ofereceu Só que aí a informação dentro da Vila É que o Santos ainda continua Querendo o jogador Está em cima do Porto Para ver se o Porto libera O Wendel Só que até agora nada É bom lembrar que a janela fecha Se encerra no dia 2 de setembro Hoje é dia 6 Tem quase um mês aí pela frente Para o Santos negociar E acertar a contratação Desse jogador O mesmo acontecendo Com o Iusufa Mijer É um nome complicado esse aí Iusufa Profissional gambiano Que joga como atacante Lá no Catar O Santos também Conversou A notícia se espalhou Só que até agora nada As coisas estão meio complicadas Em termos de contratação Porque o Santos agora está sendo rigoroso Para contratar Para não errar mais Hoje o Santos tem uma equipe De profissionais Que estão trabalhando No departamento De pesquisa de mercado Então eles estão analisando Todos os jogadores Que são indicados E estão sendo analisados Por essa equipe E aí eles passam tudo Para a diretoria E aí também Para a comissão técnica Então por isso Que a gente sente Que esses jogadores Estão com dificuldades De vir para o Santos Porque o Santos está analisando Para não errar Para dentro Encher o mercado Encher o time de jogador E jogadores Que daqui Três meses Não tem mais Não tem mais nada O que fazer Na vila E o Santos Ficará com esses Mico aí Então a diretoria Está pensando O certo Está pensando Se é para contratar É pensar também Em 2025 O Santos Voltando A primeira divisão Do campeonato brasileiro Bom meus amigos Outras informações Importantes Agora no âmbito Administrativo O Santos Está tentando Vender aí Principalmente Através do Paulo Brax Que é o CEO Do time do Santos Vender e negociar O Naimin Heinke Do Santos É o nome Que o Santos Está buscando Tem uma empresa Que se interessou Que é a Viva Sorte Por sinal O presidente Dessa empresa O Renato Ambrósio Ele esteve Na Vila Belmiro No jogo contra o Esporte Conversou Com Armênio Neto Que é gerente De marketing Do Santos Nessa conversa Alguns detalhes Foram colocados E ele não é Ele não só quer Colocar o nome dele Na Vila Como também No Calção Então a prioridade Está sendo O patrocinador Do Calção Agora muita gente Deve estar se perguntando Guido E a situação Da Nova Arena Se vai vender O Naimin Reit Para o Santos Para essa empresa Colocar o nome dele Na Vila Vila Viva Sorte Quer dizer Eu não sei Como é que está Como é que ia ficar Isso aí Perante ao Conselho Se o Conselho Ia liberar isso Para colocar Colocar o nome Ou O Santos Está aí Precisando de dinheiro E numa dessa daí Está tentando Angalear O dinheiro Porque o Santos Tudo indica Que o Santos Vai construir A Nova Arena Depois de tudo Que foi falado A diretoria Resolvendo problemas Contratuais Com a WTorre A situação Que foi toda mudada No contrato E tal Agora Está empurrando Com a barriga Por quê Porque o Santos Quer terminar O Campeonato Brasileiro Jogando na Vila Porque aí O Santos O ano que vem Tem uma outra postura O time Na Série A Do Brasileirão Mas o presidente Já disse Que a Vila Belmiro Passa a ser hoje A casa do Santos E o Santos Vai mandar todos os jogos lá Pode ser até que um jogo Ou outro Ele mande para São Paulo Estar se estudando Algum jogo No Morumbi Mas A princípio Todos os jogos Serão na Vila Belmiro Agora A construção da arena Até agora Está todo mundo quieto Ninguém falou mais nada Mas o que a gente sabe É que o Santos Pode sem dúvida nenhuma Construir a arena Na própria Vila Belmiro Com a WTorre Porque já praticamente Acertaram tudo E é só o prazo De iniciar Os trabalhos Na própria Vila Belmiro Bom, vamos ver Vamos aguardar Eu estou tentando Contato com o pessoal Da WTorre Para poder receber informações Mas o sigilo Está sendo mantido Ninguém quer falar nada Está todo mundo Na moita Então eu também Fico nessa preocupação Será que essa arena Vai sair com a WTorre? Será que vai ter Uma reviravolta? Tudo pode acontecer Na Vila, né? A gente está já Amargando tantos anos De conversa De nova Vila Nova Arena Nova isso Nova aquilo E até agora Nada do papel sai, né? Tomara que isso saia agora Na própria Vila Belmiro Bom, meus amigos O último destaque É esse daqui Um novo raio na Vila Este menino Cauã Basile Está sendo a maior atração Das categorias de base Do Santos Ele é um garoto Que tem um talento Monstruoso Mas ele joga Muita bola Eu não sei se vocês Já ouviram Falar nesse menino Ele é filho Do Andrezinho Ex-jogador Que atuou pelo Corinthians Jogou em vários times aí E é irmão do Lucas Ian Do Meia Lucas Ian Que joga no time da Vila Lucas Ian Trabalha no Sub-20 Mas já o técnico Fábio Carilli Já quer Já puxou ele Para o time de cima Porque é um bom jogador E ele também Está à disposição Do treinador Só que esse garoto aí Que é jovem Ele é do Sub-12 Sub-13 do campo Ele já se acertou Com o pai do Neymar E com o empresário dele O Santos está fazendo agora Um plano de carreira Para ele Juntamente com o pai do Neymar E o seu procurador O seu empresário A família dele O empresário é o próprio pai É o pai que cuida de tudo Então esse acordo Que já está sendo feito Está sendo alinhavado Com o pai do Neymar Com a empresa Do pai do Neymar E do próprio Neymar É para cuidar Da carreira do menino Por quê? Já teve times Interessados Em tirá-lo do Santos Pagando grana alta Para o pai dele Que no caso Para o garoto De um modo geral Palmeiras já se manifestou Flamengo já se manifestou E tem dois clubes Da Europa também Que já se manifestaram Interessados Em comprar Os direitos econômicos Desse menino Veja só Como está a situação dele Só que a diretoria Já está se acertando Com o pai dele Que no caso É o Andrezinho E isso daí Vai fazer Com que o menino Permaneça na vila Delmiro Porque é mais um talento É mais um raio Que aparece Na vila Por isso eu falo Às vezes enquanto Você está assim Analisando o futebol Aí você vê um garoto Do nada Ele vem para o Santos Porque ele quer jogar No Santos Ele é o caso Do pai dele O Andrezinho O pai dele Poderia pegar o garoto E colocar no Corinthians Colocar no Palmeiras Colocar em outro clube Não Ele trouxe para o Santos Como trouxe o filho também O Ian O Ian está no Santos Já está subindo Quer dizer Ele sabe que o Santos É revelador do jogador E foi para jogar E por isso Os dois meninos Estão aqui Para continuar trabalhando E serem jogadores Do time da vila Por isso Meus amigos Eu sempre falo O Santos O Santos É um time iluminado Iluminado Quando o menos se espera Aparece um raio Um talento E que o Santos Futuramente Vai ter no time de cima E vai ganhar muito dinheiro Com ele Bom Essas são as principais Novidades do dia de hoje E em qualquer momento Eu estarei de volta Para poder conversar Com vocês E passar tudo aquilo Que acontece No dia a dia Do time da vila Tanto é Que o Santos Já amanhã viaja Para Belém do Pará E aí vai treinar Na quinta-feira Lá em sexta-feira Enfrenta O time do Pai Santo Meus amigos Um forte abraço Saudações alvinegras Fiquem com Deus E daqui a pouco Qualquer momento Pintou notícia Eu estaria de volta aqui Para falar tudo para vocês Um abração Fiquem com Deus Tchau